Vídeo respondendo a inscritos aqui do canal, o Vitor Hugo perguntou, quero inserir uma página no meio de um documento no Word para acrescentar algo, como fazer isso no caso? Ele pergunta aqui, né? Bom, muito simples, tá? Ô Vitor, eu vou mostrar para você aqui, para todos que têm essa dúvida. Eu tenho aqui um documento de cinco páginas, veja que aqui aparece cinco páginas, uma de cinco, eu vou clicar aqui em página para que eu possa visualizar aqui do lado, veja, cinco páginas, primeira coisa, digamos que eu quero inserir uma página em branco em cima de todas as outras, eu vou aqui, veja que está selecionada a primeira, eu vou em inserir, página em branco, agora eu acabei de adicionar uma página aqui em cima, eu vou dar um Ctrl Z, mas a dúvida do nosso amigo é o seguinte, eu quero colocar uma página entre os documentos, deixa eu até colocar aqui uma cor diferente para que você possa ver nessa primeira parte aqui, só para poder destacar, para você entender aqui melhor, eu vou colocar essa cor aqui laranja e na página dois, eu vou colocar uma outra cor qualquer, só para poder dar um destaque, vou colocar a cor amarela, eu quero colocar uma página entre a um e a dois, como que eu faço? Eu vou clicar na dois, cliquei na página dois, eu vou agora em inserir página em branco, veja, acabei de, olha aqui, acabei de adicionar uma página entre a um e a dois, ficou aqui a página em branco, vamos dar um Ctrl Z, digamos que eu quero agora colocar uma página entre a três e a quatro, eu clico na quatro, e agora vamos aqui, página em branco, acabei de adicionar uma página em branco entre a três e a quatro, agora a quatro e a cinco, ok? E eu quero agora colocar uma página no final, certo? Porque se eu clicar aqui na cinco e adicionar uma página em branco, vai ser colocado uma página entre a quatro e a cinco, não é isso que eu quero, eu quero colocar agora uma página no final, basta você clicar no final aqui da página com o cursor aqui no final, você clica em página em branco, pronto, agora sim, eu tenho uma página no final, ou então quando você for digitando a última página, vai passar para outra, tá bom? Deu para entender? Muito obrigado aqui ao amigo Vitor Hugo, eu gosto muito que as pessoas fazem perguntas, porque acaba me dando ideias de vídeos, obrigado Vitor Hugo e obrigado a você por ter assistido esse vídeo, espero contar com o apoio inscrevendo aqui no canal.